Bom, bora lá então galera, é o seguinte, mano, como eu falei pra vocês, eu não tenho a menor noção da onde foi parar meu clã inteiro. No episódio passado, eu terminei caçando a Estigma, não achei nenhum deles, tá ligado? E continuo nessa caça contra eles, mas até agora eu não achei nenhum deles. Eu tava pensando em fazer uma outra coisa hoje, além, tipo, a palavra de bola é uma estratégia nova, tá ligado? Se eu não consigo achar eles, por que não atrair eles até eu, tá ligado? Eu acho que pode ser uma boa estratégia, porque eu queria muito, muito, muito mesmo acabar com a Estigma logo de uma vez por todas. Porém, como vocês estão vendo, os caras tão se escondendo, eu não sei onde é a base deles, eu não sei onde eles tão se escondendo, eu não sei o que eles tão fazendo. Eu não sei o que que esses merda tem na cabeça, porque afinal, é uma guerra e ninguém tá vindo contra mim. E olha aqui, cara, eles tiveram opção, não opção, mas eu diria, tipo, várias vezes uma oportunidade pra me derrotar, cara. Tipo, várias oportunidades, eu tô cansado de andar sozinho, eu estou com o modo assalto, o modo assalto, ele perde pra muito modo nessa Adam. Bom, mas é o seguinte, mano, o que eu quero fazer aqui agora é abrir algumas Lux, já vou começar a abrir algumas Lux Blocks, porque, né, se já vim daquele jeitão, se esses caras virem em cima de nós, vai só papo, já mata eles tudo já. Se eu tiver ainda mais maçã do cap, nossa senhora, meu Deus do céu, se eu pegar mais maçã do cap aqui, nossa, ninguém vai me segurar nesse jogo não, mano. Vou dar mais maçã do cap pro pai, que vocês vão entender o que que é força. 15, 14, caraca, não tá vendo nada, 13, 12, vai, mano, só uma maçã do cap, qualquer coisa, velho. Tô da Lucky Block tendo sorte, todo dia eu tô tendo sorte, tô vindo maçã do cap, alguma coisa, sério mesmo que hoje o máximo que eu vim vai ser uma armadura, velho. Você tá trolando, mano, tá, vem um escudo também, mas tô trolando, mano, o máximo que eu vim vai ser uma armadura, mano. Opa, Enderpeel, ah, já tá bom, já, já, já tá ótimo, já, tá, beleza. Peguei Enderpeel, tá ótimo, se vier a maçã bem, se não vier a amém, é isso mesmo, não vier a maçã, mas o que importa é que a gente já pegou um Enderpeel, um escudão aqui, a gente já consegue se defender e atacar os caras ao mesmo tempo, e também a gente tem a Enderpeel pra ajudar a gente. Bom, eu tenho uma outra estratégia que eu falei pra vocês que eu tenho pra fazer, eu tô aqui com o modo Indra ainda. Pra quem não sabe, o modo Indra, ele é um modo muito poderoso, muito, 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 muito forte, ele é muito forte, porém ele perde em vida e resistência. Igual, esse modo que eu tô aqui também é um modo assalto, ele é muito poderoso, porém ele é poderoso do jeito dele, tá ligado? Ele não é tão forte assim em algumas outras coisas. Já o modo Indra, ele é muito forte, ele tem muita força mesmo, tipo, muita força pra caramba mesmo, só que ele, ao contrário do... Calma aí, ó, tem toque de seda, caraca, que nice, joga isso aí fora, joga isso aqui... Caraca, mas tá vindo tudo de volta, eu tô jogando hoje, mano, no meu pé? Então, como eu falei pra vocês, eu tô com o modo assalto, ele é muito poderoso, muito, muito forte mesmo, cara. Não tem o que reclamar do modo assalto, ele é muito forte. Porém, o Indra, ele me faz derrotar demônios muito mais rápido, ainda mais esses demônios aqui, que são demônios poderosos, tá ligado? Então, o Indra, ele me faz derrotar esses demônios ou qualquer outra coisa muito mais rápido. Pra aparecer algo que eu conseguiria tancar meu nível de força, tem que ser muito, muito grande mesmo, tem que ser algo muito poderoso. Então, bom, hoje começa duas caçadas. A caçada pelos arcanjos e a caçada também por outras coisas. Quando eu digo outras coisas, vocês vão entender muito bem o que eu quero dizer. Quando eu digo outras coisas, eu tô querendo dizer de anjos. Eu vou atrás de caçar anjos hoje, vocês vão entender ainda o porquê. Tem um negócio que eu quero testar. Eu não posso utilizar, porém testar eu posso, né? Ninguém tá vindo me atacar mesmo, eu tô com tempo de sobra. Então, vamos lá, vamos ativar esse Indra de porcaria, vamos ver o nível de força que ele chega a alcançar. Cara, eu tava mega ansioso pra isso, mano, vamos ver. Nossa! Caraca! Ah, mano, ruim que não dropa nada pra mim, mano. Caraca, é muito forte. Realmente, é, é porque é um Indra, né, mano? É um demônio muito poderoso, velho. É óbvio que ia ser mais forte. Mano, olha. O mandamento é verdade, dropou um tapa só. Caraca, mano, eu posso ir atrás de caçar qualquer merda agora. Literalmente qualquer merda. Então, beleza. O que que eu pensei sobre o Indra é verdade. Ele é capaz de matar praticamente todos os mob, igual. Muito provavelmente que não vem matar os Zeldres. Ele é muito provavelmente. Vamos ver. Na mão deve matar, quer ver? Não, não mata. Na mão ele é fraco. Tá, vamos ver quantos tapos ele leva na mão. Ah, demora um pouco. Cara, o ruim é que eu tenho esse negócio bugado, velho. Pra mim não dropa nada. Isso é muito estranho. Não, não é que não dropa nada. Dropa. Dropa sim, beleza. Então, o restante eu posso deixar, acho, com os outros mandamentos pra eles fazerem o que a gente precisa, né? Mas agora, esse negócio aqui eu vou fazer eu mesmo. Opa, afinal, eu posso matar anjo. Eu posso matar arcanjo o quanto eu quiser. Calma aí, vamos ver aqui. Acho que ele mata em um tapa só um arcanjo, não. Dois, três, quatro. Quatro tapas mata o arcanjo, beleza. Já tem um total de três graças. Tá, eu não posso utilizar elas. Isso todo mundo sabe. Eu não posso utilizar. Tudo bem, perfeito. Eu não posso utilizar. Mas isso não me impede de poder pegar elas. Porque eu quero testar um negócio. Já que ninguém tá vindo me atacar. E se eles vierem também, eu com esse modo aqui com o Indra. Mesmo que eu seja pouco resistente, cara. Eu aguento pouco tapa. Mas se eu comer uma maçã do Cap e bater neles, eles morrem. Literalmente, os caras morrem em poucos tapas, velho. Tipo, bem poucos tapas mesmo. Eu não preciso nem de fazer esforço nenhum pra matar esses miseráveis. Consigo matar eles bem fácil, mano. Tipo, muito, muito fácil mesmo. Certeza. Ó, caraca. Eu nunca tinha visto meus P.E. Assim, pelo menos. Três, quatro. Quatro tapas. O ruim é isso, mano. Que não dropa nada, cara. Isso é muito estranho. Na moral, mano. Eu queria muito saber por que só eu tenho esse bug, mano. Se não fosse pra esse bug, eu já teria virado Redemone há muito tempo. Muito, muito tempo mesmo. Eu já conseguiria ter virado Redemone. Ainda mais agora que eu tenho o Indra, mano. O modo Indra é muito forte, mano. Pelo menos eu sei utilizar ele, né? Eu não sei se todo mundo vai saber utilizar, mas eu sei utilizar ele de uma maneira bem boa. Ele só é ruim pra PVP, claro. Que a existência dele é baixíssima. Olha isso. Existência 2, tá ligado? Ele é muito ruim pra PVP. Mas pra compensar, ele é tão forte quanto qualquer outro modo. Eu diria que esse modo aqui, o Indra, ele talvez só perca pro modo do Sunshine. Que é o... 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 Como é que é o negócio? The One. Isso. Que é o The One. Ele só vai perder pro The One. E também pro Zay Demônio, claro. Agora eu acho que, sei lá, um Rei e Fada pegar um Indra e toma um pau, mano. Um pau muito grande, velho. Se um Rei e Fada pegar um Indra, ele toma um pau muito grande, mano. Muito, muito grande mesmo. Deixa eu ver o que eu acho por aqui. Nada de nada, velho. Mano, eu queria me encontrar com o meu clã, velho. Mas eles sumiram. Mano, vocês podem, por favor, depois me falar. Tipo assim, a gente tem várias estratégias pra fazer hoje. Mas vocês podem, por favor, falar pra mim onde é que esses miseráveis foram parar, mano? Eu não sei nem se eles estão gravando, mano. Esse que é o problema. Eu tô sozinho, cara. Eu nunca estive tão sozinho assim antes. Calma aí, deixa eu testar um negócio. Não custa nada pra testar. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, tapa, morre. Não dropa nada, realmente, cara. Esse negócio de não dropar nada tá me deixando muito bravo, mano. Na moral, isso é uma coisa que eu tô ficando muito bravo e isso. Mano, eu mato um monte de mandamento. Eu já matei 3 mandamentos, vocês estão vendo aqui. É ele que eu quero. É ele que eu quero. É ele ali, ó, galera. Ó, ó o cara ali. É ele que eu quero. Mano, eu vou usar até o tridente pra matar esse verme. Porque eu tenho certeza que eu vou matar ele muito rápido. Vem, toma. Nice, dropou. Demorou. Com isso, eu já tenho 3 graças, certo? O experimento que eu quero fazer envolve 4 graças. Vocês vão entender ainda o que eu quero fazer. Envolve 4 graças do experimento que eu quero fazer. Eu quero fazer o experimento pra ver se realmente isso existe. Porque eu tô com medo de existir. Porque se isso existir, pode ser que seja um problema muito grande pros demônios. Ainda mais tratando de quem é a deidade. A deidade é a Mariana. A Mariana, ela foi melhorando o PVP dela. E eu tô sozinho atualmente. Então, eu não sei nem onde tá o resto do meu clã. A Mariana pode tá toda unida com o clã dela. A estigma pode tá cada um fazendo alguma coisa. Mas eu tenho uma estratégia muito grande que vai... Mano, vai deixar a estigma toda confusa. Essa estratégia vai ser muito, muito boa, mano. Muito, muito boa. Mas pra fazer ela, eu vou precisar primeiro de algumas coisas. E uma delas é achar os todos arcanjos. Porque eu preciso de saber como que eu vou falar com eles. Eu não posso falar com eles sem certeza. Eu quero ter certeza pra isso. Falta só o Hildo Shell. São 4 arcanjos. Eu já matei 3. O último arcanjo que falta, Hildo Shell. É a graça do Flash. Que é o arcanjo mais veloz de todos. Hildo Shell, pra quem não sabe, ele é muito rápido. Eu só preciso de achar essa merda, dessa graça. Se eu achar o Hildo Shell... Velho, eu já achei ele muitas vezes antes. Vamos ver aqui. Vaca... Cara, eu tô no meio da floresta. Eu tô no pior lugar do mundo pra estar, né? O bom daqui é que ninguém da Estigma vai conseguir me achar aqui. O ruim daqui é que eu não vou conseguir achar nada. Porque é uma floresta. Geralmente os arcanjos spawnam em locais abertos, mano. Não em floresta. É muito raro você ver um arcanjo na floresta. Eu tenho que sair daqui, na moral. Não sei o que eu tô fazendo da minha vida, tando aqui, velho. Vontade de atacar um enderpeel lá pra frente e sair daqui. Lobo. Nossa, se fosse outra Adam, o lobo seria muito útil agora. Se fosse Naruto Jedi, meu Deus do céu. Eu ia adorar esses lobos. Tá, beleza. Eu tô num canto mais aberto agora. Por aqui, pode ser que spawne algum arcanjo. Ó, ali já são ovelhas. Queria muito achar esse rio do chãozinho, mano. Ainda mais agora que eu tô com o modo Indra. Pra quem não sabe, o rio do chão toma pau de modo Indra, né? Não tem como. Se ele me ver aqui, ele vai logo tomar pau. Eu quero muito achar ele, mano. Ou talvez algum demônio também, tipo, demônio vermelho. Que eu consigo pegar coração de demônio. Isso vai ser bom também. Mas, mas na real, o meu foco mesmo é o rio do chão. Eu não tô vendo spawnar nenhum, velho. Isso é muito estranho, mano. Mano, tudo hoje tá muito estranho. Os mandamentos todos sumiram, né? Os demônios estão do meu lado, todos os mandamentos sumiram. O pessoal da Shig, mano. Nossa, dessa vez eu não achei ninguém. Nenhum reverso tá aqui. Eu tinha visto da última vez. Ele é um gigante. Ele habita bem aqui dentro. Eu tenho certeza que ele tava por aqui da última vez que eu vi ele. Só que, em vez de pvp comigo, ele correu, né? Oh, outro mael. Bosta. Outro mael, mano. Poxa. Pô, mael é legal e tal, mas, mano, outro mael não, mano. Eu preciso achar um rio do chão, velho. Escanor. Eu acho que ele dropa o... O pecado do orgulho apenas. Então, não vou matar, não. Não compensa. Chega atrasado e sim que o tempo está equivocado. Eu acho que tem alguém atrás de me matar o Escanor confundindo ele com uma elva. Pensando que ele vai dropar alguma coisa. Mas, na real, posso te mostrar pra vocês. Ó, ele não tá no modo dele poderoso nem nada. Eu acho que eu consigo matar. Ele não dropa... Pra mim, ele não dropa nada ainda. Pra vocês terem noção. O Escanor não dropa nada. Tipo, nada de especial. Dolly. Ah, cara. Se eu matar você, será que você vai me dropar o mandamento? Fala que sim, vai. Não. Caraca, mano. Eu queria muito arrumar esse meu bug, velho. Nice, demônio vermelho. Boa. E um Starossa bem do lado. Caraca, demônio vermelho bem aqui. Pronto. Ah, que nice. Mais um coração. Boa. Deixa eu fazer um negócio aqui. Tirar essa de lealdade que ele é meio inútil. Lealdade não é muito bom, não. Eu não vou criar. Eu não vou ficar atacando nada em ninguém. Cara, você tá trolando. Só tem Sariel e Mael, mano. Literalmente isso. Olha isso. Sariel. Mael, Mael. Cara, achar o Sanchari não vai ser nenhum problema pra quem precisa dele. Nossa senhora. O que tem de Mael nesse mapa? Não tá escrito, mano. Outro Sariel, mano. Aqui. Yudoshel. Boa, consegui achar. Nice. Vem cá, vem, idiota. Toma, toma. Nice. Dropou a graça. Beleza. Tá, agora eu posso fazer o que eu preciso de fazer. Agora sim eu posso fazer o que eu preciso de fazer. Eu acho que seria ideal, se funcionar, eu fazer um outro modo. Ah, legal. Agora que eu não quero achar você, tem dois, né? Da hora. Seria da hora eu tentar fazer uma outra coisa pra negociação. Deixa eu só dar uma olhada antes se isso aqui vai funcionar. Eu quero ver se isso existe na Adam. Não tenho toda certeza se existe. Calma aí. Coloca aqui e pega isso aqui. Pronto. Vamos ver se isso existir vai ser um problema gigantesco. Não, não existe. Calma aí, já tenho certeza. Ah, calma aí. Deixa eu ver. Hum, realmente não existe. Isso aqui existe. Legal. Ele se faz com magia divina. Tá. Como que é uma magia divina? Ela pra mim é bugada. Magia divina se faz com mega magia. Caraca, é bem treta de se fazer. Mega magia faz uma magia divina. Caraca. Nossa senhora, é muito difícil de se fazer, velho. Olha isso, eu tenho... Sobrou nove ali. Caraca, é muito treta de se fazer. Significa que o Sunshine é um modo muito treta de se fazer. Bom, mas eu preciso de fazer ele. Essa é a verdade. Pra eu conseguir alcançar o que eu quero, eu tenho que fazer ele? Talvez eu consiga pegar alguns negócios fazendo algumas missões. Deixa eu trocar pra fora algumas coisas que por enquanto não vai ser útil. Tipo... Isso aqui. Beleza. Ah, essa TNT é mais útil do que tudo que tá no meu vídeo. Por enquanto, né? Isso aqui, isso aqui. Pronto. Vamos lá. Agora eu já... Mano, eu consigo fazer qualquer missão dessa aqui em um tapa. Pra mim tá bem de boa. Deixa eu resetar. Eu posso resetar também as missões. Só que eu não vou resetar agora não. Eu vou fazer bastante missão, depois eu vou resetar. Tá, dropou mais uma. Eu vou tentar zerar todas as missões. Ué. Eu não consigo fazer essa. Ah, eu não consigo fazer essa. Nem se... Usar Function? Ah, com Function foi. Boa. Caraca. Eu até pensei que tinha bugado. Aí, agora desbugou. Tá, demorou. Que isso? Ué, de novo esses bichinhos? Ué, então realmente não tinha desbugado não, mano. Não funciona. Caraca, que estranho. Chega num momento que você não consegue mais fazer missão nenhuma. Bom, eu vou seguir pegando os negócios aqui, então. Cara, é por isso que eu tô cheio de missão flodada. Olha isso. Eu tô cheio de missão flodada. Literalmente cheio de missão flodada. A missão reseta, entendi. Olha lá. Chega aqui. Beleza. Aí chega essa daqui do King. Depois a do King, ela reseta. Aí ela não funciona mais. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ó. Missão 9. Que é essa missão aqui. Missão 10. Realmente, ela não funciona. Missão 10 não funciona. Ele acaba na missão 10. Bom, então eu posso resetar por aqui de novo. Missão 3. Missão 4. Missão 5. Missão 6. Missão 7. Missão 8. Tá. Desjeito de farmar também é muito bom, velho. Ela transforma tudo em super magia. De super magia vira mega magia. Ótimo. Perfeito. Depois vira ultra magia. Nice. Perfeito. Sobrou alguma mega? Sobrou. Sobrou duas super, falar a verdade. Tá, demorou. Agora eu venho aqui. Eu tenho mais alguma missão pra fazer? Tem. Missão 9. Pronto. Missão 9 feita. Missão 10 não funfa. Essa daqui... Ah, ótimo. Daqui é outro reset. Tá. Boa. Missão 3. Missão 4. Missão 5. Missão 6. Missão 7. Missão 8. Missão 9. E essa missão não vai, beleza. É a 10. Já vamos fazer mais magia. Cara, eu achei um farm muito bom. Na moral. Achei um farm muito bom. 10 super. Faz uma mega. E eu preciso... Mais de algumas megas, real. Caraca, eu preciso de muitas megas. Não dá real mesmo que eu precisava de achar a demônio, velho. Acho que isso aqui não tá compensando. Para armar assim tá muito errado. Eu tenho que aproveitar esse índra. Porque se alguém aparecer aqui e me ver e tal de ele, eu vou tomar um hit e vou morrer. Então eu tenho que aproveitar muito, muito bem mesmo esse índra e ir atrás de coisas importantes, velho. Deixa eu só fazer tudo de mega magia aqui. De super magia, manda real. Depois transformar já em mega magia. Pronto. Eu tenho 4 mega magias, de boa. Tá, eu posso abandonar essa porcaria aqui que não vai me dar muito. Cada um dele vai me dar uma mega magia. Tem uma, duas, duas, três. Duas, talvez. Porque duas também são nível 10, então deve ter duas, talvez. Isso não vai ser muito útil pra mim, não. Eu tenho que achar mesmo só alguns, alguns demônios, mano. Eu tenho que achar alguns demônios vermelhos. Eu preciso muito de achar demônios vermelhos. Demônios vermelhos ou demônios cinza. Pra eu conseguir fazer essa minha estratégia. Pra minha estratégia ficar pronta, eu preciso dessa merda, desse Sunshine pronto. Eu preciso muito dele pronto. Com isso aí eu tenho certeza que eu vou fazer algo muito lucrativo. Vocês vão entender ainda. Vocês vão entender, mano. Vocês vão entender. Não sei quem tá entendendo a minha cabeça. Talvez alguém tenha entendido o que tá passando na minha cabeça. Mas bom, se eu conseguir fazer isso... Vamos dizer que isso já aconteceu no anime há um tempo atrás. Então se eu conseguir fazer isso, eu me chamaria de Gauter. Nossa, que nice. Eu consigo matar o Meliodas de um tapa só. Caraca, o Meliodas dropa o espírito. Nossa, isso significa sabe o quê? O começo do modo rei demônio. Se eu absorver o terceiro mandamento... Caraca, eu só vou precisar do terceiro mandamento. Opa, demôniozão aqui, ó. Só vou precisar do terceiro mandamento, mano. Caraca, isso é muito bom. Se eu absorver o terceiro mandamento... Nossa, se pudesse espada de pilhagem, eu ia tá muito rico. Se eu conseguir absorver o terceiro mandamento, galera... Vocês estão entendendo o que pode acontecer, mano? Eu com o terceiro... Tem alguém atrás de mim? Não, não tem. Eu com o terceiro mandamento absorvido, eu já consigo fazer o modo do rei demônio. Eu só preciso de achar mais alguns Meliodas. E sabendo que o Indra mata o Meliodas em um tapa só... Cara, vai ser muito mais fácil. Sabendo disso, é muito, muito mais fácil mesmo. Eu pensei que o Meliodas nem... Sei lá, nem ia morrer tão fácil assim, mano. O problema é achar Meliodas. Mas sabendo que eu mato Meliodas em um tapa só, matando quatro... Eu já consigo fazer um modo muito forte. Eu só vou apresar do terceiro mandamento absorvido. Que agora dá pra fazer o modo rei demônio, mas precisa muito dele. Eu tenho que achar demônio. Eu tenho que fazer aquela merda do... Do que eu falei pra vocês. Que é o Sunshine. Eu preciso de fazer a graça de Sunshine. Eu preciso de fazer a graça de Sunshine. É algo que talvez possa nos dar a vitória. Tá ligado? Se eu conseguir fazer a graça de Sunshine, mano... Eu vou repetir um grande feito feito no anime. Alter vai se sentir orgulhoso de mim, mano. Muito, muito orgulhoso. Bom, tá cheio de cabeleiro por aqui. O ruim que o escraveiro só dá duas magias. Então é bem inútil pra mim. Eu preciso de atrás de caçar demônios. E também eu preciso de tentar entrar em contato. Com os mandamentos do meu time. Porque afinal, todos sumiram. Eu não sei onde esses merdas foram parar, velho. Bando de miserável, mano. Todos eles sumiram. Todos. Eu preciso de saber sobre eles, rapaziada. Se vocês sabem alguma coisa sobre eles, por favor, me contem, mano. Porque, sinceramente, eu tô sozinho aqui. Eu não sei se eles estão no mundo dos demônios ou o que lá. Porcaria eles estejam fazendo. Pra ser bem sincero. Eu tenho que continuar meu rumo. O que eu preciso mesmo pra fazer minha estratégia é o Sunshine. Pra quem tá perdido ainda, vocês vão entender, mano. Vocês vão entender a minha estratégia. Vocês vão entender. Vocês já viram que não existe Deidade Suprema, né? Então. Logo, o Dewan é o modo mais poderoso de todos. E se eu conseguisse trazer o Dewan pro meu lado? Bom, eu acho que nada é impossível. Eu só preciso de dar um empurrãozinho só. Só um empurrãozinho só na pessoa. E já era. Eu consigo trazer o Dewan pro meu lado. Com o Dewan do meu lado. E eu com o modo de Rei Demônio. Nossa, irmão. Nada vai me parar. Nada. Nada. Nada, nada, nada nesse mundo consegue me parar, cara. Nada. E isso pode acontecer. É muito provável que aconteça. Afinal, né? A Starossa já foi anjo e demônio ao mesmo tempo. Digo, Mael. Tá, vamos lá. Eu tenho que achar essa merda de Demônio Vermelho logo. Senão eu não vou conseguir concretizar meu plano.